A beleza que não é só linda, que também passa sozinha Se ela soubesse, não ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que toda tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só linda, que também passa sozinha Ah, se ela soubesse, não ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo sorrindo se enche de graça